Olá, seja bem-vindos no meu canal. Eu sou Nestor Takeshi Kassai, engenheiro agrônomo e consultor na região de Jatai, Sudoeste do Estado de Goiás. Mesmo em época de pandemia, o agro não para. Hoje estaremos indo numa propriedade para acompanhar o serviço da bazuca, auxiliando as coletadeiras na coleta do milho e safrinha na região de Jatai. É isso mesmo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixe também seu like para o nosso canal continuar crescendo. Agro NTK, o canal agrícola do Sudoeste Goiano. Vamos lá? Estamos então acompanhando aqui a coleta da Safrinha 2020, Fazenda Ariranha, região do Estrela Calva. Localizada entre Jatai e Mineiro. Segue a coleta. Hoje vamos estar apresentando para vocês a utilização da bazuca auxiliando na coleta das lavouras de grãos da região. No caso, as coletadeiras praticamente não param, elas podem também auxiliar o transporte do campo até nos caminhões. Estamos com cooperado aqui a do Alto Borgém e estamos acompanhando a coleta aqui juntamente com ele. Então, o cooperado do Alto Borgém já acionou aqui via rádio o operador da bazuca. O operador da bazuca já está se deslocando para encontrar aqui a coletadeira. E o Alto Borgém estava comentando comigo aqui que o rendimento da coletadeira aumentou também devido ao auxílio da bazuca. É isso, né, Alto? Isso, o rendimento da coleteira, se fosse ela sozinha, ela não daria a capacidade que ela tem de coleta, a não ser só dar essa capacidade com o auxílio da bazuca. Senão, nós não teríamos doutor nessa capacidade de coleta com a máquina. Por mais que esteja muita linha, esteja bastante, a boca de grande proporção de muitas linhas, mas não daria o incremento que dá com a bazuca. Correto. Então, a bazuca veio auxiliar até o rendimento das coletadeiras. Aqui a gente está vendo, então, que a bazuca já está encostando aqui na coletadeira e vai fazer a descarga da coletadeira na bazuca. Qual que é a capacidade aqui da coletadeira, em termos de saco, a quadral? Ela é cheia do jeito que ela está agora, ela está com em torno de 11 a 12 mil quilos. 11 a 12 mil quilos, tá? Correto. Vai dar em termos de saco? Em torno de saco, 200 sacos. 200 sacos, isso é. Em torno de 200 sacos. 280 a 200 sacos. Exatamente. Então, cada vez que a coletadeira enche, ela vai estar despejando ali na bazuca, em torno de 180 a 200 sacos. O dilator, então, com a bazuca trabalha pareada aqui a coletadeira, tá? Aí o grão ali está sendo depositado na bazuca, a bazuca vai transportar até nos caminhões e os caminhões vão levar para os armazéns. É isso aí, a logística aqui do campo. Esse grão que está sendo colhido aqui, provavelmente pode ir para exportação. Você sabe, é a China, os Estados Unidos. Fazem dúvidas também aí de ração, de alimentação humana. Alimentar o mundo. O grão sai daqui, o que você disse aqui, o grão está bruto ainda. Daqui, passa na coleteira, ele já tem uma transformação que é separado da palha. Exatamente. Segundo o processo, né? Esse é o processo de limpeza e agora passa pela bazuca, na bazuca vai para o caminhão. Assim a coleteira não para, nós temos autonomia de trabalho muito grande durante o dia. Exatamente. Ali a gente vai até mostrar também, sempre o pulverizador fica junto também da coletadeira, uma vez que o risco de incêndio é muito grande, devido ao tempo seco. Todos os anos a gente se depara com acidentes nas lavouras. Então, sempre na coletadeira, os tanques de água, os pulverizadores estão próximos para auxiliar no caso de alguma necessidade. Ali a bazuca já encheu. A bazuca já encheu. O cano de descarga vai ser colocado no local. Ali a gente já vê também que o cooperado já está antecipando a aplicação de fertilizante para a próxima safra, já está aplicando o fósforo, certo? Para a próxima safra já. A bazuca então está aqui, no meio do talhão, aguardando encher a coletadeira para ir carregar. No caso, a bazuca, qual que é a capacidade dela em termos de saca? Ah, dá hora. Em torno de 450 a 500 safra. 450 a 500 safra. Não, desculpe, de 350 a 400 safra. Praticamente isso é duas cargas da coletadeira. Praticamente a gente é bazuca. Não cabe os dois granelheiros bem cheios. Os dois granelheiros cheios não cabem para a bazuca. Nessa aí não. Tem bazuca com capacidade maior. Essa não. Certo, correto. Mas agora nós vamos ter que inverter, ó. Como nós estamos colhendo na mesma posição. Certo. Não vai e vem. Correto, vai inverter aqui para... Agora nós temos que parar a colheta para a bazuca encostar. Como nós estamos distantes dos caminhões. Exatamente. Aí a bazuca encosta, nós vamos perder aqui em torno de dois minutos para... Nessa operação aqui. Nessa operação. Mas se nós tivéssemos que ir lá no caminhão descargar, com certeza nós iríamos perder em torno de cinco a seis minutos até oito. Até oito, correto. Como o cano de descarga fica na esquerda, então... Por isso que tem que fazer essa manobra. E aí, outra bazuca. Com essa bazuca aqui, com essa carga aqui da colheitadeira, provavelmente já vai encher já a bazuca. E ela vai depois deslocar lá para os caminhões. Ali o resultado do trabalho. Depois de praticamente mais de cinco meses, né? Nesse ano, na nossa região, o milho foi plantado um pouco mais tarde. Devido ao atraso das chuvas lá na soja, né? Acabou atrasando, então, o plantio do milho, né? E, consequentemente, também a sua colheita. Praticamente está enchendo ali a colheitadeira. Escutando ao fundo aí o rádio aí dos operadores aí, comunicando entre si. Acho que a gente está finalizando. Pronto, ali. Agora a bazuca já deslocou a calça do caminhão, né? Vai, vai para o caminhão. Certo. As vezes que ela vai lá, praticamente tem uma carga pronta, né? Correndo. E aqui que pega a colheita. Então, Eduardo, em relação à colheitadeira, quantas linhas que ela possui? Essa plataforma é com 18 linhas com espaçamento de 50. De 18 linhas com espaçamento de 50 centímetros. 50 centímetros. Qual que é o rendimento dela, assim, por dia, em termos de capacidade de colher em hectares, com estivativo? Aí, em dias normais de trabalho, que a gente não interroga o serviço por causa do vento, ou por causa da questão do risco de fogo, nós temos a capacidade de colher até 50, 600 hectares por dia. Correto. É uma máquina que colhe bem no campo, né? Olha, a colheiteira até suportaria uma plataforma com até com 24 linhas. Mas aí, como essa plataforma eu tenho ela, ela é nova ainda, eu tenho aí outra colheiteira, aí eu estou usando ela mesmo, mas a capacidade da colheiteira poderia suportar uma boca de 24 linhas. Correto, lembro isso. E aí aumentaria mais, então, o rendimento, então, da colheiteira. Ah, doutor, 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 isso aí daria um incremento em torno dos 20, 25% a mais do serviço de viagem. Correto, correto. Hoje, então, a região já está bem adiantada a colheita, praticamente estamos já no final de julho, mas ainda tem muito milho para ser corredido ainda na nossa região. E aqui os caminhões estão esperando aqui a bazuca vir abastecer ele, né? E a colheiteira também. Às vezes, com incide, a colheiteira também está descarregando, fazendo a descarga dos caminhões. Os caminhões estão daqui, daqui eles vão para o armazém. Fechando aí parte da logística aqui, o transporte de grãos da fazenda até o armazém. E aí E aí